Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no anime Máximo Leto, pois hoje ele atualizou e o cara tá mostrando pra vocês como é que tá esse update. Bom, já começa aqui mostrando pra vocês que veio essa nova linha, a linha de Jojo. E bom, essa linha tá bem bonita e vocês vão ver aí nesse vídeo que todas as linhas estão lindas, porque as linhas foi reformulada, rapaziada. Então, pô, ficou muito mais bonito do que era antes. Bom, eu já tô aqui atualmente no Rank Máximo, mas eu não peguei ainda a Aura Máxima nem nada assim, então eu vou estar mostrando pra vocês só o Rank mesmo, tá? Então, gente, vamos começar logo aqui por Demo Village, que o cara tá mostrando pra vocês aí o meu Rank, véi. E já chegando aqui em Demo Village, vocês podem ver que foi reformulado, cara. E olha só que lindo que tá aqui esse início dessa linha, véi. Sério, é muito lindo mesmo. E conforme a gente vai passando, vai ficando mais bonito, véi. É sério, é sério mesmo. Olha isso, o quão lindo está, véi. Mas eu não vou ficar olhando pra lá não, tá? Aqui tá as marcas, pra quem quiser girar. E aí, ok. Ontem eu tentei gravar um vídeo pra vocês aí, né, mano? Girando 1k de ouro e 1k de cússides. Só que o meu vídeo bugou, gente, e eu também não consegui pegar nada demais. Então, eu meio que perdi, mas eu não perdi tanta coisa. Porque, afinal, eu nem consegui pegar, mas eu vou deixar isso pra uma parte 2. Caso vocês queiram ver aí, né, eu tentando ir atrás de novos cússides. Que, na verdade, seriam os cússides secretos. E, gente, aqui tem um rank, onde o meu rank máximo aqui ainda é 161k, mano. E ainda é platinum aqui, beleza? Então, já aumenta bastante aqui no nosso power. Que atualmente tá aqui 3.27 trilhões. Porque eu tô aqui com o meu timezinho humilde de luck, né? Que a gente pode tentar dar uma mudada nesse vídeo. Afinal, eu tenho 363 hero fragmentos. E de ouro e dedo eu tô falido. Eu já farmei aqui mais alguns golds. E farmei alguns dedos, só que eu tive que dar hero aqui. Porque eu tinha perdido o meu bagulho de speed. E aí, agora eu já botei um de luck, pelo menos, né? Já voltou aqui ao um de luck, que é o vulcano. E, bom, gente, a gente vai vir aqui em Shinobi Village pra gente pegar auras, tá? Porque eu ainda não peguei as auras, ainda não troquei. E a gente vai até dar uma mudada aqui em como é que tá as novas auras. Tá, o primeiro aura aqui. Caraca, uma aura toda flamejante, aparentemente, né? Com umas correntes, cara? Bem da hora mesmo, achei essa aura, hein? E, bom, já bora tá vendo aqui a próxima aura. A próxima aura é meio que um... Nossa, um black room, velho, olha isso. É um black room bem da hora. Não, curti bastante essa aura. Beleza, passando aqui pra próxima, né? Que é meio que uma aura rosinha, ó, tá? Essa aqui eu não gostei tanto, não. Vamos pular. E, beleza, a aura máxima aqui é uma aura meio verde. Combina até comigo, né, velho? Olha isso. Caraca, é da hora demais. E, bom, gente, mudou muita coisa nesse update. Vocês podem ver, ó, que o mapa aqui também tá diferente, né? Muito diferente aí. Bom, gente, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass em um preço muito acessível pra vocês. Bom, aqui na Robux Barato você pode ver o como comprar. Que você fica por dentro aí de como comprar aqui na Robux Barato. Aqui também tem uns descontos, caso você seja um cliente aí que procura ter descontos. Aqui tem desconto de cliente, super cliente, mega cliente, por aí, vai, rapaziada. Aqui também tem a vaga nações. Onde essa loja aqui tem 17 mil membros e 12 mil avaliações. Então, rapaziada, não se esquece de passar aqui na Robux Barato, pois é a loja mais confiável que tem. E aqui tem os produtos e horários aí onde você vai estar conseguindo comprar seus Game Pass e os seus Robux, beleza? Então, pô, se você tá caçando em uma loja que tem um Robux das Game Pass e o preço muito barato, passa aqui na Robux Barato, rapaziada, que é o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. É nóis, fica com o vídeo. Até menor do que tava antes. Embora tá passando aqui de mapa em mapa, vou passar aqui em Magic Academy aqui pra vocês verem. Cara, muito lindo mesmo. Vocês podem tá entrando no jogo e ir jogando, né? Pra vocês verem também os mapas e curtirem bastante o jogo, pois eu aconselho pra vocês jogarem, pois o jogo tá muito da hora. Já chegando aqui em Dragon Planet, olha só como é que o mapa foi mudado, mano. Sério, mudou muita coisa. E, pô, tá muito da hora, velho. Tá muito lindo de verdade. Vamos passar aqui o All Sentinens, né? E aqui tá literalmente o mapa todo mudado com as muralhas. Opa, tem até um titã aqui pra nós. Deixa eu tá batendo nesse titã aqui, tome. Pronto, já ganhei o patch? Não ganhei o patch nada. Mas tá de boa, a gente pode passar aqui também pro Vivian Age. E olha só como é que tá, mano. Caraca, muito lindo, velho. Sério, mudou muita coisa dos mapas. Esse aqui tá parecendo até mais com o Anime Fight essa cápsula aqui, né, mano? Ficou muito lindo, sério, muito da hora, velho. E aqui o Unipeast, vamos ver como é que ficou. Ah, olha só, mano. Caraca, assim ficou da hora demais, mano. Mas é isso, eu não vou ficar mostrando muitos mapas, não. Se vocês quiserem ver o resto, é só vocês jogarem aí, mano. Que o jogo vai tá na descrição. Sempre deixo aí, beleza? E voltando aqui pra bizarro, então. Eu tô mostrando pra vocês também o novo modo de roletar. Veio uma nova raridade. E, gente, atualmente, deixa eu até botar aqui um artefato de unlock. Pra eu tô mostrando pra vocês com a John aqui. Eu fico 27.43. Isso é porque eu tô com um câncer de amar, né? Que me dá mais unlock. Mas é isso, ó. Tem agora Pit e olha só como é que mudou pra roletar, velho. Tá muito lindo, de verdade mesmo. A gente tem Pit, mano. Então, ou seja, não vai ser difícil pra vocês estarem pegando os Mythicals aí, tá? Agora, essa nova raridade, eu não sei. Porque eu ainda preciso roletar pra pegar. E a gente vai ver aí, mano. Se vai realmente compensar a gente tá fazendo isso. Bom, uma coisa que eu tenho que fazer também, que é muito importante, tá? É pegar aí um novo acessório aqui desse mapa. Pois eu ia me dar aqui dois x-drops. E a capa aqui do Jotaro, mano. Que da hora, velho. A gente precisa pegar isso rápido. Pois vai começar uma nova trial já, já. E eu preciso, né? E, bom, eu tô com 195 N aqui. A gente pode farmar muito nesse evento. Mas eu nem quero não, tá? Mas eu vou tá deixando roletar aqui. 7 mil, o Pit não é muita coisa, tá, gente? Vocês só vão precisar farmar aí, literalmente. E depois aí, só deixar roletando aqui. Não sei se tem Pit secreto. Eu creio que não, tá? Acho que não tem Pit secreto. Eu sei que tem Pit Mythical e tem uma nova raridade. Que eu não sei qual que é. Será que é um divino, mano? Eu acho que possa ser um divino, né, gente? E bora tá vindo aqui pra esse mapa. Vamos tentar aqui mudar umas passivas, né? Eu quero tá pegando aí passivas de Unlucky, mano. Sério. Deixa eu tá vendo aqui, ó. Nessa máquina aqui mesmo. E até o mapa aqui já mudou. Todos os mapas mudaram, como foi pra vocês. E bom, vou tá caçando esse gom aqui, ó. E a gente vai tá... Ó, agora tem o Alter Row. Esse que eu não sabia não, tá? A gente vai botar aqui, ó. É, os fragmentos. E a gente vai botar aqui todas as passivas, mano. Todas as passivas que eu quero. Que são essas, no caso. E vão dar aqui um Start, tá? Beleza. E vamos só esperar aqui pra ver se a gente consegue tá pegando... A passiva que a gente quer, que é aquela passiva lendária. Que eu até esqueci o nome da passiva. Meu Deus, gente. Que como é que cê é burro, véi? Gente, acabou que eu girei aqui algumas vezes, né? E eu consegui tá pegando aqui 2 bilionários. Não, peraí. 2 Snooks aqui. Eu esqueci o nome desse aí. Super Lucky, né? Mega Lucky, no caso. E bom, numa dessas tentativas eu peguei a Angel aqui, véi. Uma passiva literalmente mítica aqui. Não sei o que que essa passiva faz. Mas, cara. Só de eu ter pego ela aqui, eu já... Pô, já tô meio de cara, né, mano? Eu sei que ela mata aqui um pouco do dano base, né? Mas creio eu que isso é só isso também. E bora tá equipando aqui o outro Mega Lucky que eu peguei. E vão tá vendo o quanto de um Lucky que eu tô aqui atualmente. Eu tô com 37.51. O que que é isso, véi? O que que aconteceu aqui? Sério, eu não sabia que eu tava com tanto um Lucky assim não, véi. Imagina se eu pegar aqui um Team Full, né? Falta só mais dois mesmo. E aí sim. Mano, eu vou tá literalmente OP. Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho gemas, né? Então eu vou pegar aqui, vou mudar essa passiva desse meu personagem. Eu vou tentar pegar algo melhor aqui. Destroyer. Ok, Destroyer 2, suave. Vamos tentar mudar esse aqui também. Powerful 1. E esse outro aqui que tá de um Lucky 1. Powerful 3. Beleza. Beleza, pegamos o Powerful 3 aqui. 2, tá muito bom. E eu acho que agora eu mudei esse de Powerful 1, né? Só que eu tenho duas tentativas só. E é, voltou pro Powerful 1, mano. Meu Deus. E bom, gente. Uma coisa que eu vi também aqui é que vem o personagem que copia o Damage. Eu queria muito pegar aqui pra estar mostrando pra vocês somente, tá? Mas eu acho que eu não vou tá conseguindo, não. Mas bom, como vocês podem ver, aqui tem literalmente o All Might. Aqui tem o Green. Aqui tem o Kid. Esse outro aqui, eu não lembro quem que é não, tá? Mas aparentemente é uma mulher. Eu acho que é aquela lá de... Pô, Jacka Mega Q. E aqui tem um Ua Superior Rantego, né? E, gente, acho que é isso que veio nesse update. Veio muita coisa, muita coisa mesmo. E a gente vai em busca aí de tá fazendo um time muito melhor, tá? Onde a gente consegue tá pegando um Mythical muito fácil. Onde a gente consegue tá pegando um secreto também muito fácil. Mas é isso, gente. Nós vamos ir atrás aí dessa nova raridade. Qual será que é essa nova raridade, mano? Eu quero só ver quem que é. Mas é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.